Olá! Segundo ano! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem! Hoje a Teacher Monique está aqui para a gente fazer uma aula de revisão Vamos revelar, vamos pensar sobre o que a gente já estudou Então a gente já estudou a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3 do nosso book Mas vocês lembram o que a gente falou na unidade 1? Não? Então por isso que hoje nessa aula nós vamos lembrar tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores Vamos lá! Então, na unidade 1, a Teacher Monique não vai nem pegar o book dela Hoje nós vamos lembrar, não é isso que eu falei? Então o que a gente estudou na primeira unidade? A primeira unidade a gente estudou quando a gente chegou na school, não é? E quando a gente chega na escola tudo é muita novidade, é tudo muito diferente A gente aprende coisas novas, conhece amigos novos, tem professores novos, não é verdade? E essa unidade 1 do nosso book fala das saudações em inglês E toda aula de inglês, a Teacher Monique faz uma saudação com vocês Qual é a saudação que a Teacher Monique toda aula usa? Vocês lembram? Isso aí! No nosso book a gente conheceu dois personagens, que eram a Lisa e o Eric Que eles acompanham a gente em todo o nosso book E a Lisa e o Eric, eles usam essas palavrinhas no primeiro dia de aula Ou eu posso usar hello, olá, hello, hello Ou eu posso usar hi, quando eu conheço uma pessoa Agora, se eu quiser fazer uma coisa mais organizada, uma coisa mais certinha Exemplo Se a gente tem aula tarde lá na nossa escola Além de hello, eu posso falar o que para a nossa professora, para os nossos amigos? Boa tarde, não é isso? E como que a gente fala isso em inglês? Nossos amigos também no book usaram Good afternoon Hello people, good afternoon A Teacher Monique adora falar isso Good afternoon Mas... Se a nossa aula fosse de manhã, como que eu ia falar isso? Good morning Good morning, people, people Good morning Mas a nossa aula não é de manhã, né? A nossa aula é a tarde Então por isso que a Teacher Monique usa o que? Good afternoon, ok? E quando eu vou embora? Quando eu saio da sala, eu falo o que para vocês? Bye, bye Goodbye Então nessa primeira unidade, nós não só conhecemos essas saudações em inglês Como a gente aprendeu a perguntar para o amigo novo What's your name? What's your name? E ele fala My name is Eric What's your name? My name is Lisa E aí eles se conheceram E depois, durante todas as outras unidades, a gente encontra Eric e Lisa no nosso book Não é verdade? Então nessa primeira unidade, nós vimos as saudações em inglês Ok? E na segunda unidade, Teacher Monique? Estou começando a me lembrar E aí, o que foi? Hum, eu sabia que vocês iam começar a se lembrar Na segunda unidade, eles já estavam familiarizados com a escola E aí eles começaram a ver os school objects Hum, essa palavra no meu é estranho Aham Os materiais que a gente leva para a escola Para a gente fazer as atividades, na verdade E um deles que a gente viu foi isso aqui O que é isso? Pizza? Pencil Nós vimos pencil Nós vimos scissors Nós vimos glue O que mais que a gente viu? Vou procurar aqui no meu O que é isso aqui mesmo? Olha o pencil case Pencil case Meu pencil case está todo bagunçado Pencil case Para a gente colocar aqui as coisas Para ficar organizado No meu pencil case Eu tenho Pen Pen Inclusive eu tenho essa pen Essa pen Essa pen Purple Tem uma pen Que é pink A gente pode ter pen De várias cores Não é? Já o pencil não O pencil que a gente escreve Só tem de uma cor Agora, e o color pencil? Aí pode ser de várias cores A gente pode ter de red De blue De green Está lembrando? De lápis de cor E o que a gente usa Para apagar mesmo? Olha Isso aí Eraser A gente usa para apagar O que mais que o nosso book falou? Aí a gente também encontra No nosso estojo Uma ruler Mas Na nossa escola A gente também encontra Outras coisas Certo? Olha Um board Para a pitcher escrever Por falar em teacher A gente aprendeu a falar em inglês Professora Não é? Teacher E você aí? Você é o que? Um Student E os students vão para a escola E para carregar todo esse material Eles têm que usar o que? Uma Bag Ou que a tia Monique falou Que podia ser o que? Backpack School bag Outra coisa que a gente falou Que a gente usa muito Toda aula O nosso book Né? A tia Monique até falou Que a gente não tem o que? Notebook A gente não tem caderno Mas a gente usa muito O nosso book Na verdade Então nessa unidade 2 A gente viu Vários objetos Sobre a School Agora a tia Monique Vai falar um pouquinho Da unidade 3 Let's go Já a unidade 3 Nós vimos os numbers Vocês lembram deles? Eu vou pegar aqui As minhas cartinhas Eu até usei elas Na nossa aula Vocês lembram? Do one Quem mais? O number two Que vem depois O number one O number three O number four O number five O number six O number seven Eight Nine Ten E os nossos amigos Eric e Lisa Estavam nas aulas de Matemática Por isso que eles Estavam aprendendo Os numbers E como sugestão Para vocês Sabe o que eu queria dizer? Vocês podiam jogar Um jogo muito legal Para lembrar os numbers Aposto que aí Na casa de vocês Vocês têm esse jogo aqui Vou mostrar para vocês Esse jogo Eu tenho Muito tempo Vocês devem ter também Na casa de vocês Que jogo é esse? Dominos 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 A gente joga Para a gente Aprender várias coisas Esse Então aqui A gente pode aprender As colors Aqui tem cores diferenciadas Os numbers Ó One Quantas bolinhas? One Two Three E vocês sabem Como joga dominos? Isso mesmo Nós temos que encontrar Não só a cor Como também A quantidade Então por exemplo Se eu tivesse que Continuar esse game Eu teria que encontrar Uma pedrinha Que tivesse Também o number One E se eu quisesse Continuar desse lado Aqui Eu teria que encontrar Uma pedrinha Que tivesse Que número? O number Three E é assim Que a gente Joga dominos E é muito legal Porque a gente Pode jogar Duas Três Quatro Até seis Pessoas E vão jogar Dominos Acho que até Sete Vai ficar legal Porque são 28 pecinhas Boa sugestão Para vocês Treinar os numbers Aí na hora Que vocês virarem As pedrinhas Ah, eu tenho Three E tenho One Eu tenho Five E tenho Zero Ah, eu tenho Six E six Ah, eu tenho Number Vou pegar uma pedrinha Aqui que está difícil Four One, two, three, four Então vocês podem Contar As pedrinhas Contar os números Em inglês E ainda falar As colors What color? Green Bom Esse pedaço Da nossa aula Era para fazer Uma revisão Dessas unidades Tem que ter um ano Que não vai falar Da quatro Da unidade quatro Porque nós começamos Na aula passada Então ela ainda está Bem fresquinha Na nossa memória Não é verdade? Então ela a gente Vai continuar Na outra aula Terminado? Agora Eu separei Uma aula Muito legal Para a gente fazer Nós vamos falar Um pouquinho Sabe o que? Sobre o meio ambiente É Semana passada Foi a semana Do meio ambiente Vocês sabem Por que a gente Fala tanto Do meio ambiente? Não? Imagine agora Que a gente está Na nossa casa É um ambiente Que a gente vive Na verdade E a gente precisa O que? Cuidar dele Para que ele fique limpo Para que ele fique Agradável Para a gente viver Na verdade? Agora Fica imaginando E os bichinhos Lá fora? Se a gente não cuidar Das florestas Se a gente não cuidar Dos parques Se a gente não cuidar Das águas Das praias O que vão viver Os bichinhos? Será que eles vão Conseguir sobreviver? Acho que é difícil, né? A gente tem Como a gente gosta De cuidar Da nossa casa Das nossas coisas Do ambiente Que a gente vive Das pessoas Que moram com a gente A gente também Tem que pensar Nos bichinhos também Porque eles precisam Que nós Pensemos neles E cuidemos deles Não é verdade? Então por isso Que a gente não pode Ficar jogando lixo Pelas ruas A gente não pode Ficar tirando As flores do lugar Sem precisar Não é mais? O que mais Que a gente não pode fazer? Pensa aí E aí? Vocês pensaram? Fui buscar umas cartinhas Para mostrar para vocês Que o Earth Nosso planeta Ele está sad A gente não está Cuidando direito dele Estamos desperdiçando Água Waste of water Tem muita gente Sabe? Que vai lavar a mão Deixa a torneira Aberta um tempão Escova a dente Deixa aberta um tempão Isso não é muito ruim Tem gente também Que faz coisas legais Não vamos falar Só das coisas ruins Plants trim Tem muita gente Que planta árvores Para a gente poder Ter um ar mais puro Vocês já plantaram Alguma árvore? Pensa nisso Quando a gente vai Ao supermercado Com a mamãe Com o papai Com alguém da nossa casa Reuse bags A gente pode usar Aquelas sacolas retornáveis Para a gente não ficar Juntando muito plástico Plástico Entre outras coisas Para o nosso planeta Ficar muito melhor Não só para mim Para você Como também Para as outras pessoas Que aqui Vivem nele Não é verdade? Aí hoje Tia Monique Pensou Uma coisa muito legal Para a gente fazer Eu pensei na gente fazer Uma lagarta Ó Como assim Tia Monique? Olha o que a gente Vai fazer hoje Gostaram? Para fazer isso A gente não vai precisar De muita coisa A gente vai precisar De um pedaço De papelão A gente vai precisar De uma folha verde Ai Tia Monique Na minha casa Não tem folha verde Não tem green Não tem problema A gente pode pegar Uma folha branca E pegar o que? Um crayon Um giz de cera Vou pegar o meu aqui Ó De green Ok E vou colorir Por que não? Na verdade Então vou pegar o giz Ó A gente não tem A gente cria Nós somos tão criativos Ó Viram? Também vamos precisar De cola Glow Scissor Sem ponta Pencil Para a gente fazer o molde Um pedaço de palito Que Não tem A gente pode fazer Um canudinho de palito Vamos precisar Também De um pedacinho De guardanapo Ó Que eu queria um verde Na minha casa Não tinha green Ai eu fui lá E passei um pouquinho De giz de cera nele E como é que a gente Vai fazer isso? Vamos ver? Olha só Então vamos lá Já de posse Dos nossos materiais A gente precisa fazer Uma folha Né? Então como a gente faz Uma folha? Como se fosse O formato de uma Gota Eu vou pegar um papel Fazer um molde No papel E depois eu posso Fazer esse molde Pro papelão Ok? E aí eu vou pegar Minha cola E vou colar Essa minha folha No papelão Pra ele ficar Bem durinho A nossa folga Deixa eu fazer Uma catepila Ai tia Monique Eu não tenho A folha verde Lembra que eu falei? Vou até colocar Do outro lado Não precisa A gente não precisaria Mas eu vou colocar Aqui do outro lado Já que eu já Fiz pra vocês verem Certo? Nossa cola E aí vou colocar O outro pedaço Da nossa folha No papelão Então agora Eu já tenho Uma folder Ok? Coberta de papelão E aí Se vocês quiserem Usar o giz de cera Pra fazer Os ruminhos Essa eu fiz De papel verde Passei hidrocor E aqui Eu peguei Uma folha branca E passei O giz de cera Como que a gente Vai fazer agora? Nós vamos pegar Um outro pedacinho De papel Foi porque a tia Monique Falou Quem não tem O verde Faz com o branco Vai pegar O nosso palito De molde E vai enrolar No palito Não precisa Ficar muito apertadinho Não Pode ficar Ele mais soltinho Pra gente fazer Um canudinho Aí aqui Na ponta A gente já Passa cola Antes de tirar Do palito Lembrando Que ele não Precisa ficar Justo No nosso palito De churrasco Ele pode Ficar mais Soltinho Tudo bem? Ó Ele tá solto E aí O que que eu vou fazer? Eu já vou transferir Esse canudinho Aqui pra minha folha Então eu já vou passar Um pouco mais de cola Aqui embaixo Na emenda Pra não ficar aparecendo E vou colar ele aqui Ó Na linha Da nossa folha Certo? E como que a gente Vai fazer a catepealer? Eu Tinha explicado Que eu não tinha Guardanapo verde Olha o que a tia Monique fez Peguei o giz de cero E fui fazendo assim Tanto o giz de cero Grosso quanto o fino Dá pra fazer Só precisa ter cuidado Porque o O guardanapo Tô usando metade do guardanapo Ele é bem fininho Então Se eu fizer com muita força Vai acontecer isso aqui Ó Vai rasgar Certo? E aí o que que a gente vai fazer Pra fazer a nossa catepealer? Nós vamos pegar o palito E vamos enrolar O guardanapo aqui Olha que legal E aí pra fazer aquele movimento Do vídeo Né? Da foto A gente vai puxar ela um pouquinho Pra ela ficar enrugada Ó Ok? Ó Ficou bem enrugadinho Mas aí eu vou passar uma colinha nela Pra isso daqui não ficar abrindo Só um pouquinho de cola Porque esse papel é muito fininho Ó Ó E agora que a gente vai fazer a mágica Olha só A gente já colou Então a gente vai tirar ela do nosso palito Ok? Devagar E aí a gente vai colar A ponta dela Ó A ponta dela Aqui E a outra ponta Nós vamos colar No palito Então a gente vai encaixar Primeiro o palito aqui dentro E aí a gente vai colar Essa pontinha aqui dela Lá Na cabecinha do palito Aí a gente tem que ter um pouquinho De paciência Pra colar aqui no palito Mas cola, tá gente? Pode fazer a nossa catepila De várias cores Pode fazer ela assim De green Pode fazer de red Eu já vi uma lagarta red Levei um susto Red Pode fazer de brown Ok? Vocês vão fazer da cor que vocês quiserem E aí ó Ó Depois que secar Lógico, né? A gente vai poder brincar A gente já tá com muita pressa Ó Ela vai fazer esse movimento aqui Tem que esperar secar Gente Eu quero brincar Mas eu não quero esperar secar E não vai dar certo Né? Não A lagarta andando em cima da folha Só que Tia Monique Tem que esperar secar Tia Monique Ó Vou botar mais um pouquinho de cola Que a minha cola já secou E Não colou Porque eu fiquei tirando A catepila do lugar Quem tiver em casa Outros materiais Que possam Encapar também o palito Pode fazer Ah, não tem o palito Como que vai fazer isso? Pode fazer Um palitinho Enrolando O que? O próprio A folha de papel mesmo Enrola a folhinha de papel Agora sim Ó Ó Agora ela tá andando em cima da folha Pipo, pipo Olha, secou E aí? Quero ver vocês fazer essa catepila Pra comemorar o dia do meio ambiente Tá bom? Na aula que vem a gente continua com as nossas aulas de inglês E continua na Unit 4 Bye-bye